Deputado Rodrigo Maia, a orientação da minoria e do pessoal é pelo voto sim, mas eu quero aqui dizer que é inaceitável que um presidente da república participe de um ato que cometa crime. A Constituição é muito clara e a Constituição preserva a democracia brasileira. Nós vivemos 21 anos de uma ditadura civil-militar que levou a morte, ao atraso, ao desaparecimento de pessoas. O Congresso Nacional, deputado Rodrigo Maia, tem um busto em homenagem ao Rubens Paiva. Não tem nenhum busto em homenagem a qualquer ditador ou torturador. Não tem homenagem a Brilhante Ustra no Congresso Nacional. Tem homenagem a quem foi vítima do AI-5, não sobre quem promoveu o AI-5. Por isso que é inaceitável que o presidente da república compareça a um ato promovendo a defesa de um regime militar, a defesa do fechamento do fim da democracia e do fechamento do judiciário do Congresso Nacional. Aliás, presidente Rodrigo Maia, eu estou falando também pela minoria, queria mais um minuto só, dizer, presidente, que é o deputado que defende o AI-5 deveria ser coerente renunciar ao seu mandato. Deputado que defende o AI-5, que defende o fechamento do Congresso, tinha que ser coerente. A primeira atitude era renunciar ao mandato, porque ele está dizendo que o Congresso não serve de nada e o Congresso é fundamental. E nesse momento, com tanta gente morta, com tanta gente precisando de decisões importantes, quem está respondendo a demanda, quem está respondendo ao que o povo precisa, é o Congresso Nacional, não é o presidente. O presidente, de forma criminosa, não só porque participa de um ato autoritário, mas o presidente está mandando as pessoas irem para a rua e será o responsável por essas mortes. O presidente nunca falou em respeito a essas famílias que enterraram e perderam as suas pessoas queridas. É um crime. Ele comete sucessivos crimes, mas as instituições têm que responder. Que bom que o ministro Alexandre Moraes abriu a investigação e vai apurar quem é responsável por promover um crime como aquele. Espero que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prenda agressor de mulher e covarde. É uma resposta necessária, deputado Rodrigo Maia, à democracia. Que uma frente democrática seja imediatamente construída nesse país para que a gente possa defender a lei e possa defender o Estado. Obrigado, deputado. O voto é sim.